Olá, queremos convidar você para a estreia do Tembcast, o informativo da comunidade tembriquiana. Vamos falar sobre o Tudoi, que ainda vai acontecer. Falaremos sobre o Esquenta Gaku, que foi realizado nos dias 9 e 10 de janeiro. Vamos conhecer sobre o Sarau Aberto Kante e o Time Day. Esperamos por você daqui a pouco, às 20 horas, no YouTube. Não percam!